Num oferecimento de Carequinha Peças e Serviços Plantão, a Caraíba News Eletricistas, peças, baterias, guincho, 24 horas Carequinha Peças e Serviços Um grande abraço Cleito Borgatti e ouvintes Direto dos estúdios da Caraíba News, aqui em Rebouças As últimas notícias Bandidos encapuzados atacam na calada da noite Em Cachoeira dos Paulistas, interior de Rio Azul Fazem duas vítimas que saem gravemente feridas A casa foi toda depredada Vitrôs arrebentados Antena parabólica, como os senhores vão notar pelas imagens A equipe da Polícia Civil esteve nesta terça-feira Na parte da tarde, em Cachoeira dos Paulistas Fazendo os primeiros levantamentos E já, e em imediato, também o trabalho de investigação O nosso entrevistado é uma das vítimas Que fala a nossa reportagem a partir de agora Estamos em Cachoeira dos Paulistas, interior de Rio Azul Onde um roubo agravado com vandalismo, depredação, ferimentos Como que é seu nome, hein, companheiro? Jacir Cuchac Quantos anos você tem, Jacir? 27 E a tua mãe? 25 Tem mais de 70 Tem mais de 70 Você e a tua mãe foram feridos ontem Como que aconteceu o fato? Aconteceu que eles pediram água e cortaram a flor E olha os vidros Que horas que foi isso? 8 horas Na noite? Aham Chegaram e disseram que queriam o que? Queriam gasolina primeiro Eu dei um vídeo de água aí Dois estavam esperando ali Estavam em quantos elementos? 4 Encapuzados E armados de facão Aí vocês reagiram Reagimos, né? E aí eles cortaram Mostra até o braço cortado, né? Foi quantos pontos? Eu não sei quantos Deixa eu pegar aqui Vários pontos Cortou o pulso A tua mãe Cortou o dedo? A tua mãe também A tua mãe cortou Ele quebrou todos os vidros Levaram o que? Rádio, televisão O que mais? Só dois rádios Uma televisão E queriam dinheiro Queriam mais dinheiro Nós não andíamos dinheiro Você tinha pouquinho dinheiro Tinha pouco Pouco A gente sempre tem E não sabe qual Uma mínima coisa Mínima coisa E eles queriam dinheiro E queriam Aí depois que eles cortaram vocês Vocês correram pro meio do mato Nós subimos ali E daqui o vizinho mais próximo Dá o que? Quantos quilômetros? Dá Dá uns 3, 4 quilômetros Vocês foram atorando o mato de noite? Sem lanterna? Não acendiam O meu prédio não veio E daí pediram ajuda Daí depois a polícia militar Daí depois a polícia militar Da Rua Azul Vem aqui Valeu, obrigado pelas suas informações Por nada A Caraíba News No plantão de notícias Continuaremos de atalaias Se um fato vier a justificar Voltaremos a intervir na programação Gratos pela atenção E até lá Gratos pela atenção